Observe a pintura abaixo, que representa um engenho e algumas das atividades realizadas na produção do açúcar. Então observe aí, leiam cada parte aí, por favor. Eu tinha acabado de ler agora. Cinco. A quatro já fizemos. Onde você sabe que eu saí? Oventa e 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 oventa. Oventa e 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 oventa Ô, tia, qual? Ô, tia, vocês ainda estão usando o velho? Que livro, velho? Estão usando o nosso livro do primeiro bimestre. É o primeiro bimestre. Sim, nós estamos no primeiro bimestre, gata. Estamos usando o livro do primeiro bimestre. Então, observaram? Senzala, moradia das pessoas escravizadas. Sublinha, por favor. As senzalas eram simples, não tinham divisórias e também não tinham móveis no seu interior. Era um cômodo grande, um espaço grande. E ali dormiam todos os negros escravos dentro da senzala. Homens, mulheres, crianças, todo mundo junto. Não tinha uma separação, nem tinha como separar o que era quarto, o que era sala, o que era cozinha. Era todo mundo junto. Sem coberta, sem travesseiro, sem nada. Casa de engenho, local onde era extraído o caldo de cana e produzido o açúcar. Pode sublinhar. Se a gente te perguntar o que é casa de engenho, você já sabe. O que é casa grande? É o local onde morava o senhor de engenho, junto com a sua família. Aí sim, a casa dele era uma casa grande, com vários cômodos, tudo separado, cozinha do banheiro, da sala, dos quartos. Muitos quartos. Nenhuma casa tinha menos do que cinco, seis quartos. Cada pessoa da casa tinha seu quarto e sempre tinha dois, três, quatro quartos sobrando, se alguém fosse ficar naquela casa, um hóspede. E capela era o local onde eram realizadas as cerimônias religiosas, como os casamentos, os batizados das crianças. Eram realizados dentro da capela. Então, aí tem a imagem de como eram essa formação aí no início da nossa colonização. Quando o Diego já estava aqui para trabalhar. A produção do açúcar. Atualmente, o açúcar pode ser facilmente encontrado nos supermercados, nos armazéns. Entretanto, ele nem sempre foi tão fácil assim, tão acessível. Era um produto caro. Durante o período colonial, o açúcar era muito caro. Como eu falei, muito difícil de você conseguir o açúcar, sim. Principalmente porque ele não era refinado, como a gente tem hoje. Mas ele foi uma das moedas do Brasil. Uma coisa que, na hora da troca do escambo, era muito importante. E aí diz caro e muito caro. Por causa do seu alto preço, ele gerava grandes riquezas. Então, quem era dono do canavial era pessoa rica. Tinha muito dinheiro porque tinha um canavial. Isso estimulou os portugueses a dar início à sua colônia, à produção na colônia. Então, trouxeram para cá, para o Brasil, e começaram a plantar essa cana-de-açúcar. Quase todo o açúcar produzido não ficava aqui. A maioria era exportado. Por quê? Porque aí, na Europa, ele era vendido por um preço bem alto. Esse lucro ficava para quem? Para os negros, eles que recebiam dinheiro porque eles que plantaram, trataram da terra, colheram. Não. Vira folha. Esse lucro ficava para os donos do engenho, os senhores de engenho. Os negros não ficavam com nada. O nome já está dizendo. É escravidão. Por isso que, às vezes, você escuta alguém falar assim, trabalho que nem escravo. Não sei se alguém da sua casa já chegou em casa falando um dia, ai, meu Deus, trabalhei que nem escravo. O que é isso? Trabalha muito e recebe o seu salário. Não é compatível. Ele é pouco em relação ao trabalho que você faz. Trabalha muito, 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 mas ganha pouco. E, além disso, os senhores de engenho ficavam com todo o dinheiro. E os impostos também que eram cobrados sobre essa transação, sobre esse comércio, ficavam também para Portugal. E cada vez mais enriquecia a coroa portuguesa. Como era feito esse trabalho nos engenhos? Esse trabalho envolvia muitas pessoas. Quando era a época da colheita, esses trabalhadores trabalhavam até 18 horas por dia. Então, você imagina, se você trabalha de 7 da manhã até às 5 da tarde, você já trabalha bastante e você tem um intervalo da hora do almoço. Pelo menos no mínimo de uma hora. Quando você trabalha 18 horas por dia, você trabalha muito. Vamos imaginar o seguinte. O dia... Vamos imaginar, não. Vamos calcular a seguinte. Um dia completo tem quantas horas? Se a pessoa trabalha 18 horas, a pergunta é, quantas horas a pessoa não trabalha? 6 horas. Ou 6 horas? 6 horas. 6 horas. Chegaram a essa resposta. Isso está certo. Como vocês chegaram a essa resposta? Porque faltam 6 de 18 para chegar a 24. Você pensou o seguinte. Você pegou o número de horas que a pessoa trabalha e viu quanto falta para chegar um dia completo, 24. Ou também você pode fazer o dia inteiro, menos o horário que a pessoa trabalha. Então, vejam só. Quanto tempo que os escravos ficavam, vamos dizer, livres, sem trabalho? Somente 6 horas. 6 horas. Então, por isso que é uma exploração e é um trabalho escravo. 6 horas. Dessas 6 horas, ainda por cima não tinha um conforto. Não tinha o direito a tomar um banho morno. Não tinha o direito a uma roupa limpa, a uma cama direita. Então, não tinha nada disso. E todo mundo... Mas eles tinham camas? Não, eram esteiras. Lembra o que nós falamos? Antes era no chão duro e depois alguns faziam esteiras. E o hábito da esteira vem dos negros, dos índios. Então, eles também faziam esteiras. Tá? Ok. Obrigada. Então, a gente ainda ficava trabalhando esse tempo todo. Também eles trabalhavam na casa grande, como eu falei. Na casa grande, de um modo geral, quem trabalhava mais eram as mulheres. Porque elas eram as empregadas, né? Arrumavam a casa, faziam os alimentos, né? Arruzinhavam, lavavam, passavam e cuidavam dos filhos dos senhores de engenho. Era o quê? A babá, no caso. A gente vem falando de hoje em dia de babá. É isso. Uma mulher que toma conta de crianças. E aí, quando ela toma conta de crianças, os filhos não são os filhos dela. E ela, a empregada, arruma toda a casa de uma outra pessoa. Isso ainda existe até hoje, né? As empregadas domésticas. Só que aí, as empregadas domésticas e as babás, elas têm carteira assinada. Têm os direitos garantidos pela justiça. Assinar carteira para depois, quando chegar o tempo, se aposentar. Horário para entrar, horário para sair. Horário de descanso, que é o horário do almoço. Não vai trabalhar de 18 horas por dia. Se trabalhar, além do dia, recebe hora extra, se passar. Tudo isso é direito dela. Hora extra. Se for dia de domingo, também é um dia a mais. Se trabalhar no feriado, ganha dobrado. Tudo isso, elas têm esse direito garantido hoje. Antigamente, não. E, além de tudo, como nós falamos aqui, os escravos ainda eram castigados e maltratados. Castigados por quê? Porque, quando acontecia alguma coisa de errado, colocavam eles num tronco. Um tronco de madeira, que é uma árvore, né? Um tronco mesmo de uma árvore. Esses escravos ali, homens e mulheres, tá? E aí, eles sofriam a punição. Eles eram chicoteados. Aí, dependendo de quantas chicotadas, o dono deles mandava lá. E tinha o feitor, que é o homem que vigiava os escravos. Que era um homem que fazia todas essas maldades também. Batia nos escravos. Também havia trabalhadores, como eu falei aqui, aqui, ó. Eles trabalhando aí na casa grande. Aqui nós estamos vendo os escravos servindo aos patrões, né? Os donos do engenho. As criancinhas estão ali sentadas, porque eram filhos dos escravos. E, olha só, a escrava, ela tá fazendo assim, que é esse negócio, como se estivesse abanando a mulher, né? Então, antigamente, não tinha ventilador. Então, com aquele calor todo, para não ficar suado, eram eles que ficavam abanando. Bom dia. Ficavam abanando essas pessoas, tá? E aí botavam a mesa, tiravam a mesa, depois lavavam, passavam. E não comiam essa alimentação que eles faziam. Porque na nossa casa, hoje em dia, quando a gente tem alguém que trabalha na nossa casa, né? Nos ajudando, a gente chama de... Eu, pelo menos, chamo de secretária, secretária que ajuda a gente, vai lá fazer uma faxina, ou trabalha todos os dias na casa de vocês aí, se alguém tiver alguma pessoa que ajuda trabalhando na casa de vocês, ajudando a família, essa pessoa come a mesma coisa que vocês comem, né? Tem direito de tomar um banho, de tomar um suco. E nessa época que não, os escravos não faziam nada disso, eles não comiam a mesma comida, não tomavam suco, nada disso. Tudo deles era escondido. Vocês já ouviram falar que, ah, se comer... Se tomar leite com manga, passa mal? Ah, não pode chupar manga e tomar leite. É tudo mentira. Isso é porque eles falavam isso para que os escravos não bebessem o leite. Então, como a manga, né? São vários pés. Não tinha como ter o controle. Quem ia chupar manga ou não, os donos de higiene inventaram essa história de que, se chupar manga e tomar leite, você passa mal. Por quê? Porque o leite eles vendiam. E a manga também era vendida, mas a manga você acha com mais facilidade. Então, eles inventaram isso, justamente para que os negros não tomassem o leite e bebessem a manga. Opa! Chupassem a manga e bebessem o leite. Leia um texto que trata da condição dos escravizados no Brasil. O fato é que, para o proprietário, os escravos eram vistos... Vou mandar você apagar. Os escravos eram vistos antes como propriedade do que como ser humano. Então, se é propriedade, você pode comprar, vender, trocar, fazer o que você quiser. Dessa forma, eles não eram reconhecidos na coroa portuguesa. A coroa portuguesa não dava autoridade para limitar aquilo que consideravam seus direitos. Propriedade absoluta sobre os escravos. Condição de vendê-lo, trocá-lo. Então, a coroa achava que eles eram donos deles, como a tia falou. E eram eles que davam ou não a liberdade àquela pessoa. E também eram eles que puniam. Muitos negros morreram no tronco. De tanto que apanhavam, acabavam morrendo. Quando eles não estavam rendendo, já estavam mais idosos ou estavam doentes, e aí, depois desses maltratos todos, não conseguiam mais produzir tanto, eles eram largados lá, abandonados à própria sorte. Alguns doentes morriam pela doença, pela fraqueza. Ou seja, não tinham tratamento nenhum de dignidade. Vamos marcar com o X a frase que apresenta informações corretas. Na letra B, que direitos os senhores escravizados consideravam ter sobre as pessoas escravizadas? Então, os senhores de engenho, quais os direitos que eles achavam que tinham sobre a vida dessas pessoas que eram os escravos? Qual é a sua opinião? Agora é você, cada um vai dizer. Qual é a sua opinião sobre a maneira como os senhores de escravos tratavam essas pessoas, esses negros? Você acha que isso é justo? Você acha justo manter uma pessoa na sua casa escravizada? sem condição nenhuma? Então, eu não quero a resposta só não, sim, não. Estou dando aula para o quinto ano. Então, eu quero aqui estar dizendo justifique. Quando fala justifique, vai além do sim que sim ou não. Tá? Então, você vai dizer sim, por que, não, por que. Pode começar. Então, eu vou fazer Amém. 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 Tia, pode ir ao banheiro? Ok. Já descreveu? A resposta é completa, hein? 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 E aí 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 E aí